Finalmente foi divulgado os locais de prova do concurso do NSS desse domingo, dia 27. Depois de dois adiamentos, estava previsto por dia 16, depois para o dia 21, e aí, adiado para o dia 22, hoje foi divulgado. Se você entrar lá no site da Sebrasp, entrar na área do aluno, você vai conseguir, através do seu número de inscrição, do seu CPF, do seu login, você vai conseguir acessar o seu local de prova. E como nós adiantamos no Instagram hoje cedo, né? Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, eu quero convidar você a me seguir no Instagram, porque as notícias são mais rapidamente postadas lá no Instagram, arroba prof.carlos.andré. Lá no Instagram, eu já havia adiantado um edital do NSS, que havia vazado, nem estava na página do NSS, mas diversos jornais já estavam divulgando, de que os locais de prova em Vitória, no Espírito Santo, Belém no Pará e algumas cidades do estado do Rio de Janeiro teriam realocação. Ou seja, a pessoa se inscreveu para a gerência executiva de Vitória, ou seja, era para ela fazer prova em Vitória, mas, provavelmente, o INSS, por não conseguir locais de prova suficiente, porque fez o concurso de forma assodada, apressada, tem vários concursos nos estados, além do próprio Enad acontecendo, várias cidades não tinham disponibilidade de locais. E aí, com isso, eles avisaram que quem é do estado do Espírito Santo e estava inscrito para a gerência executiva de Vitória, vai poder ser alocado na cidade de Vila Velha, uma cidade próxima, e cada um que se vire, porque candidato de concurso público não tem uma lei, não tem um órgão, uma instituição que o proteja dos abusos e absurdos que as bancas organizadoras contratadas para prestar um serviço de seleção ao serviço público cometem, como esse abuso. Isso aconteceu também em Belém, o pessoal vai ter que ir até Ananindeua, que é uma cidade próxima, e no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, eles vão para Duque de Caxias. O pessoal de Petrópolis, Campos, Niterói, Rio de Janeiro vão ser alocados, se houver necessidade, não todos, na cidade de Duque de Caxias. Muita gente, obviamente, está juru com isso, aliás, qual é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui, o que você acha disso? Isso é um abuso, está certo, é uma injustiça, eles deveriam ter programado o concurso com mais folga, demoraram um monte para fazer o concurso e depois fizeram correndo? Mas o fato, senhoras e senhores, é que apesar de haver uma tremenda falta de consideração, uma injustiça, e até os danos que isso vai causar a algumas pessoas em relação a deslocamento, Uber, hotel, tudo isso daí, o fato é que não se vislumbra, num primeiro momento, uma ilegalidade. Muita gente já me procurou logo cedo falando que isso era ilegal e que isso causava prejuízo aos candidatos e queriam judicializar a questão. Ora, toda ameaça de lesão é passível de análise pelo Poder Judiciário. É possível que alguém entre na Justiça questionando isso? Possível é. Entretanto, eu conversei hoje pela manhã, eu participo de um grupo de advogados especializados em concurso público, e eu conversei especificamente com dois advogados, diretamente, o doutor Antônio Kozikowski, aqui de Curitiba, e o doutor Renan Freitas, de São Paulo. Conversei com eles sobre o assunto e eles me posicionaram de que eles entendem ser difícil conseguir, né, alguma medida judicial que impeça a realização do concurso por causa... Desculpe, dessa alteração. Escreve saúde aí nos comentários. Por causa dessa situação. Inclusive, o doutor Renan Freitas relembrou que no concurso da OAB é comum haver essa realocação de cidades, né? O doutor Antônio Kozikowski falou que realmente, né, é questionável, mas que o prejuízo não seria tão grande, já que estamos aqui na terça-feira, a prova vai ser no domingo. Então, do ponto de vista jurídico, isso não é questionável. Conversando ontem com o meu amigo Vitor Ribeiro, né, um grande experto na área de concursos públicos, né, ele estava relembrando que em concursos que ele prestou, os locais de prova já chegaram a ser divulgados na quinta, na sexta-feira, inclusive, né, e que não é porque ia ser divulgado o local de prova só na terça-feira que isso ia dar problema. Mas, como nós tínhamos adiantado lá no lançamento do edital com a data, eles iam ter problema com locais de prova. Haja vista a quantidade de concursos e eventos que se aglomeraram nessa reta final de novembro e dezembro, né, então, tudo isso era previsível, a falta de uma legislação que proteja o servidor público, né, o candidato do concurso público, né, a falta de fiscalização de um serviço público, entenda, a banca, ela é prestadora de um serviço público para o qual ela foi contratada pela entidade, pelo INSS, para fazer esse processo seletivo. E se fosse possível fazer uma avaliação, me diz aqui, qual seria a sua avaliação, né, desse processo seletivo do INSS? Bem, seguimos adiante, meus mentorados estão estudando, o pessoal que está participando da Mega Semana de Revisão do INSS, o pessoal que se matriculou para participar da Mega Semana de Revisão do INSS, está adorando, nós já tivemos Direito Administrativo, Lei de 112, Informática, com o professor Rafael Araújo, do Ceará, português, com a professora Flávia Rita, de Minas Gerais, os alunos estão deslumbrados, né, com a forma lá, confere lá no meu Instagram que você vai ver o depoimento dos alunos, ok? Então, o que nós vamos acontecer, olha só, coloca aí essa reportagem que você estava mostrando aí, estúdio, né, que a quantidade de cidades em que o concurso vai ser realizado aumentou das 97 gerências executivas originais para mais de 100 municípios, tá? Especialmente, como eu disse para vocês, no Espírito Santo, que vai ter em Vila Velha, né, e no estado do Pará, que foi adicionado a Nanindeua, e no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, eu tinha falado Duque de Caxias, mas é Nova Iguaçu, né, o pessoal de Campos, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda e Rio de Janeiro serão realocados. Então, veja, foram criadas pelo menos três novas cidades e eles tiveram problemas em pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cidades não havia locais de prova suficiente. Em oito cidades não havia locais de prova suficiente. E aí, eles pegaram cidades próximas e vão obrigar as pessoas agora a irem fazer a prova em cidades próximas. Tudo bem, pode voltar para mim aqui, é o que aconteceu no momento, a prova está confirmada dia 27 de novembro, quero dizer para vocês que nossa equipe fará comentário extraoficial do gabarito após a prova. Então, você aqui que nos segue no Instagram, arroba prof.carlos.andré, nós vamos transmitir ao vivo para o Instagram, vamos transmitir aqui também no YouTube e para você que quer participar dessa correção direto comigo, né, então eu vou te dar o meu WhatsApp, ó, me chama no WhatsApp aqui para você receber informações sobre o gabarito, né, da prova do INSS no próprio domingo, 41-999-69-21-29, me passa o seu telefone, o seu nome, a sua cidade, me diz que é do concurso do INSS, que eu vou salvar o seu contato para poder falar sobre o gabarito extraoficial, para poder falar sobre recursos quando sair o gabarito oficial e muitas outras informações sobre o concurso do INSS. E, ó, já quero adiantar, depois do INSS, o concurso unificado da justiça eleitoral vai bombar, hein, fique esperto você aí também, ok? Nos siga nas redes sociais, tamo junto, até a próxima!